Crianças e adolescentes que tomam café da manhã são mais satisfeitos com a vida. É o que mostra um estudo feito com jovens de 10 a 17 anos de 42 países. Café da manhã é uma refeição que Simone se obriga a tomar. Eu não gosto muito de comer logo cedo, mas eu como porque eu sei que é importante. Eu faço exercício logo cedinho, antes de começar as funções do dia eu já faço atividade física. Então eu como porque eu sei que precisa. A chegada de Nina há 13 anos foi mais uma motivação para investir não só no hábito, mas também na qualidade do que servem à mesa. O café da manhã é realmente o que me dá energia para o dia. Então eu preciso comer coisas que me deem bastante energia, como fruta, me hidrato bastante. Aproveito já para tomar muita água no café da manhã, porque às vezes eu esqueço de tomar no resto do dia. O hábito diário de tomar café da manhã ainda representa mais um momento de interação entre mãe e filha. E traz benefícios para além da saúde física, especialmente para crianças e adolescentes. Um grande estudo internacional apontou uma relação entre a frequência da refeição e a satisfação com a vida. No trabalho feito em 42 países, os pesquisadores perguntaram a mais de 150 mil pessoas de 10 a 17 anos se consumiam algo além de um copo de leite ou suco ao acordar. Aqueles que não iam além desse cardápio demonstraram maior nível de infelicidade. Por outro lado, os que tomavam café da manhã todos os dias se mostraram mais satisfeitos com a qualidade de vida. Este médico ebiatra explica que adolescentes não podem passar longos períodos sem comer. Por isso, a primeira refeição depois de uma noite de sono é tão importante. Nutrir o nosso cérebro, nutrir o cérebro de um adolescente que está em intenso desenvolvimento, faz todo sentido que a gente tenha uma sensação gostosa de bom humor. E uma boa nutrição significa oferecer bons alimentos e respeitar a saciedade do adolescente. Pensando numa criança, num adolescente, que não tem tanto apetite logo que acorda e tem aquela rotina corrida para ir logo para a escola, que não tem tempo para esperar esse apetite aparecer, a minha recomendação é sempre começar o dia, o café da manhã, com frutas. Que são alimentos realmente nutritivos, ricos em fibras, em nutrientes, que a gente consegue trazer um pouco de saciedade para aquele momento e aí a gente finaliza esse café da manhã no lanche escolar. Por isso, a merenda escolar é tão importante na rede pública de ensino. E em casa, incentivar a autonomia ajuda na construção de uma relação saudável com a comida. Um bom café da manhã é um café da manhã que o adolescente mesmo prepare o seu alimento. E, de repente, até preparar o alimento do resto da família, por que não? Nina adora pôr a mão na massa e se deliciar com o que prepara. Até porque sabe que quando está atrasada e não dá tempo de comer, o humor não colabora. É raro, mas acontece. Eu não sou uma pessoa muito legal quando eu estou com fome. É melhor evitar.